E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Fatif e voltamos galera com a lenda dos campeões Pessoal, como vocês podem ver ali o Slowpoke no livro 1, Lapras no nível 1 Porque o moderador, o Vector, deu eles pra mim, né? Depois de acordo com o pedido e tal, eu repus alguns pokémons Como eu falei, se vocês não viram o vídeo de aviso, a série teve um probleminha no servidor E aí a gente precisou, aliás, a organização precisou fazer um backup da última sexta-feira Não essa outra de trás, faz uma... é mano, a gente perdeu mais ou menos uma semana de progresso, tá galera? Então estamos voltando agora, mas os itens mais importantes estão aqui Então eu já recuperei alguns TMs, HMs, tal, pontinhos O time, como vocês podem ver, já tá semi-organizado, né? Ah, eu deixei o Cadabra sem querer lá no centro do Pokémon Eu tenho que pegar, deixa eu só dar aqui um set home E vamos pro spawn Eu vou lá pegar o... apesar que não, apesar que eu nem vou pegar o... Porque agora o Alakazam, vocês lembram que era o Alakazam? Ele deixou de ser Alakazam e ele voltou a ser Cadabra E... mas eu acho que isso foi um bom sinal Porque agora eu preciso ir lá pra perto do ginásio do Brock Tá com lagzinho, né? Eu não sei se na gravação tá Mas aqui o servidor tá travando um pouquinho Eu preciso ir lá perto do ginásio do Brock Porque o pessoal falou que aqui tem Ghastly, galera Então a gente vai caçar o Ghastly E como vocês podem ver, então, os Pokémons estão no nível bem baixo, né? Então... deixa eu ver se tem algum... Ó, o ginásio do Brock tá pra lá Então só pode ser por esse matinho por aqui Então, galera... Ah, será que lá dentro... não, não vou procurar lá dentro Vou procurar o mato por enquanto É, eu só tenho que achar o Ghastly Tá, então a gente vai continuar com aquele foco no competitivo Pra ajudar o desenvolvimento a ser mais rápido É... o Vector me deu também um XP Share Que é aquele negocinho que, tipo assim Eu vou entrar na treta com o... Com qualquer um dos meus Pokémons fortes E metade da experiência vai pra quem tiver o XP Share Ó, por exemplo, tem um Nocton nível 21 aqui Eu já mando o Charizard, dou um Flame Burst nele O Charizard fica com metade da experiência E o Slowpoke fica com uma grande parte da experiência Só como ele já upou rapidamente rápido aqui o Slowpoke, ó Que beleza, né, ó Demorou, já ganhou nível pra caramba Já tem o Water Gun Então vocês podem ver que também é um negócio bom Ó, ele já começou com Curse E, ó, recupera Eu vou tirar o Growl por enquanto, né E, então, a gente vai ganhando diversas habilidades com os Pokémons Vai treinando eles Vai upando eles de novo Eu vou dar um Rush aqui Nossa, tá bem lagado, né Deixa eu ver o meu Ping aqui Pior que o Ping tá bom Eu não sei o que tá acontecendo, não Mas, enfim Eu vou dar uma treinada, então, galera Vou dar uma bela upada aqui no... Na bagaça Deixa eu só ver se o Brightness tá bem alto É... Vamos ver aqui, ó Configurações de vídeo O gráfico tá bonito Nã-nã-nã-nã Ah, não, ó O brilho tem que tá aqui assim, ó Acho que agora vai... Urra, agora melhorou bastante, hein, pessoal Caralho Tá de dia no bagulho Então, beleza Aí o meu objetivo aqui Caralho Mas tá dando umas travadas cabulosa Bom, galera Eu vou dar um Rush Se aparecer coisas muito importantes nesse episódio eu trago No geral a gente perdeu uma parte do desenvolvimento Mas eu acho que nada é fundamental, digamos assim Não é nada que a gente não consiga recuperar Beleza? Então, vou lá Vou dar uma treinada cabulosa E caso aconteça alguma coisa muito interessante Eu volto Legal também Olha, caralho Achei uma Leafstone assim dando pala Uma Pedra da Folha Coloquei o jogo em português, né Porque meu jogo, acho que durante muito tempo ele esteve em inglês E eu não reparei nessa cagadinha básica E eu consegui uma Waterstone Caralho Uma Pedra d'água Da hora Beleza Então, mano Nossa, que caralho Tá travando muito Será que tá desconfigurada essa porra? Porque resetou Eu vou ter que dar uma olhada pra ver se não desconfigurou depois Beleza Bom, pessoal Então, é só pra falar que voltamos Que eu estou aqui Que eu vou fazer um Rush agora Vou jogar umas 4, 5 horas sem parar aqui Talvez isso gere uns 2 ou 3 vídeos aí Mas a gente vai dar um gás Pra acompanhar o tempo que a gente perdeu Ah, detalhe Eu perdi a última Insignia, tá? Então a gente vai ter que lutar lá no ginásio do Inseto de novo O que não é um problema Na verdade o Vector podia repor a Insignia Mas eu pedi pra lutar de novo lá no ginásio Por causa que talvez caia alguma recompensa melhor Da treinadora e tal E também porque é bom pra treinar Ela tem pokémons de nível alto Que tem forte desvantagem contra o Charizard Então eu acredito que Eita porra Tô pegando um Charmele ali de cara Então eu acho que no final das contas Não vai ser tão uma ideia Lutar de novo, certo? Bom, pessoal Então eu vou lá Eu vou treinar aqui Como eu falei Vou dar um Rush E eu aviso você Opa, não Ganhei Confusion Vamos tirar o Ion agora Então é isso aí, pessoal Vou treinar Vou dar um gás Eu volto Quando as coisas estiverem um pouquinho mais fluídas Então não saiam daí Caraca, pessoal Olha o Slowpoke evoluindo, moleque Caralho, mano Aquele XP Share foi tão bom Que ele já passou Acho que o Venossauro, mano Vamos lá, Slowpoke Vira Slowbro E eu acho que o nosso Pokémon da água Pro campeonato vai ser ele mesmo Eu acabei de vencer um Charizard Nível 47, mano Ele acabou de virar Slowbro E ele Slowbro nível 36 Olha, eu ganhei o Witch Draw E aumenta a defesa Eu tô com uns Puta, eu tô com uns ataques bem legais já Então eu vou deixar Eu vou tirar o Witch Draw Eu não quero Por mais que melhore a defesa Por mais que fosse bom Vamos só ver o Slowbro Fora da Pokébola, pessoal Aqui, Slowbro Olha, que bonitinho, gente Dá pra subir nele? Não dá Então não dá pra andar com ele na água, né? Deixa eu ver ele aqui de outro ângulo Ele é meio medonho, né? Ele não tem olho Mas é um Pokémon bem irado Bem forte Psíquico e água Por enquanto me parece ser uma boa alternativa, né? O time ainda vai se desenvolver Eu não sei se eu cheguei a... Eu já falei pra vocês na época da montagem Que eu fiz uma seleção de nove Pokémons Na verdade a seleção agora foi pra onze E aí quando eu tiver com o time pronto Montado e treinado Aí a gente vai decidir o time da liga Até lá Eu acredito que a gente tem tempo pra... Pra avançar um pouquinho na história, né? Então eu tô um pouco preocupado Eu tô aqui nas redondezas do estágio do Brock Porque um inscrito falou pra mim Que por aqui tem Gastly E se não me engano tem mesmo Se não me engano eu cruzei com o Gastly Enquanto eu estava por aqui Então eu vou procurar o Gastly por aqui Vou ver se eu acho Ainda faltam dois Pokémons pra nossa equipe E... Então eu não posso realmente desistir De procurar aqui o Gastly E tentar evoluir ele pra Gengar O mais rápido possível Pois eu acho que ele vai ser Um encaixe muito bom nesse time Ok? Eu vou começar a treinar o Lapras agora O ruim é que ele não evolui Eu não gosto de Pokémon que não evolui Mas... O Lapras acho que é uma boa opção também Com relação ao... Ao counter de alguns tipos de Pokémon Em especial dragões Então... Por mais que às vezes eu não use o Lapras Na Liga é importante que ele esteja Bem treinado e preparado Para qualquer emergência Então eu vou colocar o XP Share no Lapras Certo? O que eu fiz com o... Opa! Dropa isso aqui não rapaz O Metro Brace Deixa eu colocar ele... Vamos colocar ele no Slowpoke agora Ai caralho Volta Sai maldito Sai daqui bicho chato Tô, 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 tô Beleza o Lapras ganhando nível Até o Kuh fazer bico Ganhou Confuse Ray Mist Water Gun To Grow Ok Pega o Macho Brace E vamos só guardar Essa porra aqui Com o Slowbro Por enquanto Beleza Então pessoal Vou continuar correndo por aqui Vou continuar procurando o Ghastly Tô com um pouquinho de comida aí Então dá pra passear um pouquinho E quando tudo melhorar Eu vou lá pro Bioma do Gelo Porque lá eu acredito Que eu vou conseguir Upar mais rápido Eu consegui pegar alguns itens Peguei uma Firestone Coisa assim Como vocês podem ver Tem umas arvorezinhas brilhando Como o servidor deu uma resetadinha É possível que a gente encontre Mais itens Nessas árvores Certo? O reset não foi completo Então muitas das árvores Já estarão vazias Porém Ainda assim Teremos algumas árvores Para encontrar Ó Essa aqui é uma das árvores Ela brilha Quando a árvore brilha Assim, moleque É Tira e queda É só procurar a entradinha Dela por aqui Deixa eu colocar aqui na F5 Pra enxergar melhor Já achei aqui Ih, não tem nada nessa aqui Não, que bosta Só porque eu falei Falei pra vocês Que algumas árvores Já foram tomadas Bom Então é isso aí Tô continuando Tô buscando o Ghastly Tô treinando os caras Agora vai começar o treinamento Do Lapras Vamos ver se eu consigo pegar Perto do nível 40 Com o Lapras aí E depois disso Eu vou lá enfrentar a Erika Pela uma segunda vez Torcendo pra que venha Um drop legal Não sei se o drop De De Líder de ginásio É padrão Mas vamos torcer Pra cair alguma coisa legal Dela lá Né Então Galera Eu vou fazer mais um daqui Malandro Não fui pro limbo Agora por muito pouco Tio Sam Que medo Galera A vida me deu mais uma chance Olha quem está aqui Na minha frente Um pipilup Daquele que eu matei Que vocês falaram Que eu não devia matar Velho Eu tive mais uma chance De pegar ele Vamos jogar o Lapras Que é o mais fraquinho E eu vou tentar Fudeu Eu vou tentar Dar um Ice Shard Que é o ataque mais fraco Do Lapras Mas eu acho que vai matar ele Mano, não Nem fodendo Vamos arriscar Bag, Pokéball Quickball Mano, esse é o momento No começo da batalha Eu tenho que arriscar Um Quickball Se não capturar E eu tento enfraquecer Essa porcaria Desse pipilup Eu vou sofrer Pra fazer qualquer coisa Até porque Yeah, peguei Cara, eu não sei nem Qual que é o estilo Do pipilup Eu não sei nada dele Vamos ver aqui No sumário Ele é de uma geração Que eu pulei Ele é de água Tá O pessoal falou Que esse pipilup Ele é um Pokémon Muito irado de se pegar Eu não vou usar ele na liga E eu acabei de decidir Mais uma coisa Que o Lapras Também eu não vou usar Eu descobri que tem um Pokémon De gelo, mano Muito foda O Mamoswine Eu não sabia que tinha ele Nessa foto da série Então eu fui ver O site Um site Que fala sobre Pixelmon E eu vi que tem ele Então, mano Eu vou correr loucamente Aqui pelos campos gelados Atrás da porcaria Do Mamute, mano Tipo Pokémon de gelo Ele é o melhor Ele já é utilizado Em competitivo atualmente E eu realmente Eu não sabia Que existia ele aqui no jogo Então eu vou ficar correndo Aqui pela Por essas áreas geladas Aqui procurando ele Tá, pessoal O Lapras tá ali O Pipilup também Tá capturado com a vida cheia Qualquer coisa Outro Pipilup ali Só porque Só porque eu falei Que a vida me deu outra chance Só que eu me dou mais uma chance Então chega Então, galera Como é que eu tô fazendo por aqui? Eu tô correndo Tô pegando esses Pillowswine com nível alto Vou pra cima deles Mando o Flametower Com o Charizard Mata rapidão E aí nesse meio tempo Eu vou treinando o Slowbro O Slowbro O Slowbro está no nível 41 Que já pode parar de treinar E passar um pouco pro Venossauro Porque o Slowbro já deixou O Venossauro bem pra trás Então eu tô aqui na neve Eu estou com bastante comida Eu estou treinando bastante E... Ah, eu achei esse negocinho aqui Sutebel Eu nem sei o que é isso aí Mas se alguém souber Deixa nos comentários aí O valor dessa bagaça E eu estou então Correndo pela neve E procurando o Mamute pequenino Para substituir o Lapras Tá? Como Pokémon de neve, galera No meu time competitivo Mano, porque assim Sem maldade Ele dá de 10 a 0 no Lapras O bicho é muito forte Eita porra Que bonitinho, gente Esse esfio aqui Acho que eu já tinha visto ele Mas eu não lembrava Então, pessoal Eu estou procurando ele aqui pela neve Eu acho que vai demorar uma cara Mas assim que eu achar ele Ou alguma outra coisa interessante Fiquem tranquilos que eu trago Eu não achei o Ghastly A noite eu tenho que buscar o Ghastly Lá no ginásio do Brock Tentar, né? E durante o dia Eu tenho que ficar aqui Correndo pelo gelo E talvez durante a noite Também procurando o Mamo Swine Puta Então assim Eu vou ficar aqui eternamente Eu espero que vocês Não estejam com pressa Eu não tô com muita pressa Não Eu estou compensando o treinamento Aí desse tempo Que o servidor acabou Ficando offline, né? E nessa busca aí Por esses Pokémons Que eu quero Para montar a nossa equipe Competitiva, jovem Então vamos continuar a busca aqui E se eu achar ele Um dos dois, né? Que eu quero Ou Mamo Swine É Mamo Swine? É Mamo Swine Isso mesmo Mamo Swine Ou o Ghastly Eu volto E trago a batalha E a tentativa de captura Para vocês Galera Achei um Pokémon Que eu preciso muito Para o meu time Mas ela tá batalhando Com o Shuckle Ela tá nível 22 Eu preciso dessa Clefairy, velho Ela faz parte fundamental do time E tá louco o bagulho Peraí Deixa eu jogar algum Pokémon nela Ela tá em batalha, mano Meu Deus do céu E pior que esse Shuckle aí Demora um absurdo Para lutar Meu Deus do céu E ela tá Ela tá ganhando Ou tá perdendo? Ai, ela tá perdendo Não, o Shuckle Maldito Larga a Clefairy Que inferno Que inferno Que inferno Ah, mano O Shuckle vai matar a Clefairy Não é possível Ai, ai Não O Shuckle vai matar a Clefairy Não, o Shuckle Meu Deus do céu Deixa eu ver se eu posso jogar uma Pokébola nela Assim, sem nada Não posso Ai, que nervoso O Shuckle tá matando O Shuckle nível muito mais baixo Clefairy Eu sou lesada Eu preciso de você pro meu time Ai, bicho puro Bicho puro Vai morrer Eu não queria nem olhar isso aqui Bom, eu não torcei pra ela dar, sei lá Na batalha, dar um metrônomo ali E dar um super golpe nessa porra desse bicho Ai, que saco Ela vai perder, ó Que merda Vai, mano É só um golpinho É só dar um golpe certo Que ela leve esse bicho pro limbo Cacete Vai, Clefairy Caraca Mano, o bicho não deve ter um ataque decente, né Pra matar essa porcaria desse Shuckle Não deu dano nenhum no bicho, mano Não Não, Shuckle Não mata, não Não, Shuckle, não Por favor, não mata, não Ai, que nervoso Não tenho o que fazer Seu viadinho Que raiva, velho Mano, tá dropando o bicho do céu aqui, velho Eu vim pra esse ginásio, tá, mano Tá chovendo Pokémon aqui Tá um inferno isso aqui, mano Eu tava aqui Eu virei a noite, né Procurando o... Ô, bicho, tá doido? Procurando o Ghastly lá, né O Haunter e tal Mas não achei nada Eu tô procurando também Cara, eu tô procurando o Mamo Swine Eu tô procurando o... Como é que é o nome daquele Pokémon lutador? Muito foda É a primeira Mega Evolução que a gente vê no Pokémon É, o pessoal falou É tipo o lutador Ele é muito foda Cara, eu tô procurando tanto Pokémon aqui Que eu já nem sei mais que Pokémon que eu tô procurando E só tá spawnando essa porcaria de Star Reve aí, mano Que bicho chato da porra E o Ghastly, que é bom nada, né Bom, pessoal Então eu só queria mostrar ali pra vocês Que eu passei vontade agora com a Clefairy ali Porque eu realmente penso nela pra montar o meu time pro confetivo Mas tudo bem As coisas acontecem Vou continuar rodando aqui Continuar procurando algum Pokémon decente Mano, eu não tô achando muita coisa não Mas tem aqui o esquema esse aí mesmo É ir andando numa direção Numa região Pegar tudo que é possível Que que é isso, cara? Braviary Que que ave é essa, mano? Que bicho esquisito, velho Ah, é a evolução desse Desse Hufflet, né Caraca, eu nunca Mano, eu nunca tinha visto esse Pokémon Sem maldade É sério, velho É sério, velho Caraca, tá foda, viu? Mas a gente tá treinando Cara, quer saber? Eu acho que eu vou dar um pause E eu vou lá no ginásio da Eric É isso que eu vou fazer, mano E a gente finaliza o vídeo Pelo menos Mano, tá spawnando Pokémon localmente aqui Vamos dar spawn, então Ah, spawn E... Cara, tá nascendo Pokémon Será que é uma boa hora pra dar uma passada lá no... No ginásio da Misty Pra ver se a Lugia não cai do céu também? Vamos lá Então a gente vai primeiro no ginásio da Misty Pra ver se eu descolo um Lugia lá Às vezes de graça, né E depois a gente vai no ginásio No quarto ginásio Pra pegar minha quarta insígnia Era pra onde? Eu não lembro a direção Acho que era pra lá Deixa eu dropar aqui o... O Charizard Já é voando que é mais fácil, né? Eu tenho quase certeza Que era nessa direção aqui, ó Eu tenho as ilhas ali e tal Vai aqui Já se eu chego ali Bem na hora Nasce um Lugia, mano E aí eu tenho 15 Ultra Balls aqui Eu tenho o Charizard 52 Eu tenho o Slowbro 41 Talvez eu consiga dar um daninho na Lugia, né? Vamos tentar Não custa Tá spawnando Pokémon Caraca Tem uma baleia ali, moleque Que foda Talvez esse realmente seja um bom momento Pra dar um rolê aqui E ver se a Lugia não spawna por aqui, né? Qual a chance? Baixíssima Mas vamos ver É, bom Como todo Pokémon raro, né? É baixa a chance dele spawnar Mas se spawnar, moleque Ganhamos na loteria, né? Ou não Porque capturar ele também vai ser um inferno Mas não custa testar, né? Bom Vamos dar um rolêzinho aqui Peraí que não tem Pokémon nenhum, velho Caraca Então é o seguinte Se não tem Pokémon nenhum É porque vai spawnar, tá ligado? A hora que spawnar O ideal é que a gente estivesse aqui por perto Assim Porque, mano A hora que começar a chover Pokémon aqui O bagulho vai ser louco, tio Vai cair Lugia os caralhos aqui, né? Ó, tem só esses caranguejos bosta aqui Tem um Mariblu Como é que é o nome? O Maril ali Que isso Pô, você é folgado, hein, bichinho Tem nem nível pra vir pra cima de mim assim Tá maluco? Dá um Flame Bird nele, vai Já era Boa, Charizard Ah, não Não tem nada aqui, velho Que droga, viu? Eu tive esperança por alguns momentos Mas não tem O Lugia não tá mais aqui, não Que saco Boss, 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 boss Vai Venossauro Vai Venossauro Esse é um bom momento Vamos lá Boa Nível 62 É, não vai dar nada muito raro não Mas vamos já meter o Razor Leaf nele aqui Ai, eu vou perder O Venossauro vai morrendo Caralho, eu não tô achando Ah, boa, acertei Acertei, já foi efetivo já Caraca, que sorte da porra achar um boss aqui, hein, mano Caraca, moleque Vai ter boss pra caramba agora Essa é a parada, né? Mais um Razor Leaf Vai Matei Boa, garoto Vamos ver o que deu pra ganhar aqui Ganhei uma Quick Ball Uma Net Ball E um Martelo de Ferro Uhul Que beleza Lugia é nada mesmo, né? Ó o outro balinho ali Cara, aquela baleona gigante Que eu vi no mar ali Tá assustador, hein, velho Caraca Esse lag cabuloso aqui, tio Esse lag que tá muito cabuloso aqui, tio Meu Deus do céu, velho Bom Demorou então Não achei o que eu queria Não achei o Lugia por aqui E vamos lá então pro ginásio da Erika Finalizar com isso aí Que a gente já tá enrolando já, né? Então Vamos lá, simbora Bom, então beleza, galera Novamente estamos aqui No ginásio da Erika Que não vai ser nada difícil de destruir, né? Que ginásio feio da porra Tá, vambora Vai, menina Já vamos jogar o Charizard Eu, por via das dúvidas Deixei o O Happy Dash também no time Tá? Porque vai que dá uma merda, né? Vamos só arrebentar aqui no Flame Tower Beleza, o primeiro já foi É bom que o Venossauro vai O Pax, sua porra também Mais um Flame Tower no Tangela Opa Não deu dano nenhum Mais um Flame Tower Tchau Pode vir Vai o Plume Já vamos mandar o Flame Tower Eita, pô Nível 74 Vai o Plume Vai, gente, bora Vai, não vai ter chance nenhuma Já vencemos Ganhamos o time de frustração A Safari Ball E a Insignia de Arco-Íris A gente vai dar um barra-spam Rapidão Brincamos, né? Tiramos onda aqui Nessa batalha com a Erika aqui Vamos só lá colocar a Insignia E é o seguinte, galera Já estamos liberados Para ir Para o próximo ginásio Pois é O quinto ginásio Mas Opa, não é que não É lá no museu Mas eu vou deixar então Esse quinto ginásio Para o próximo episódio Ou seja, se você gostou E se você quer saber Qual que é o quinto ginásio Não esqueça de voltar Aqui Porque Está faltando uma Insignia Está faltando uma Insignia, gente Eu ganhei duas Insignias Em uma semana só Eu pulei uma Insignia Caralho Então vamos fazer o seguinte Vamos dar um pique lá Louco E vamos ganhar a Insignia Do... Ih, caralho Mas será que eu consigo Ganhar do Serge? Porque o Serge Eu lembro que foi meio que Na sorte, assim, né? Deixa eu passar aqui Vamos comer um lanchinho antes Caraca, velho O Venossauro está no nível decente Então acho que dá para enfrentar Aquela coisa O Venossauro Carrega o time O Venossauro Slowbro nem tanto Lapras nem tanto Ih, caralho, moleque Eu não estava esperando para essa, não Deixa eu ver se eu tenho alguém aqui Que eu posso levar Não, pior que não, mano Bom, vai ter que ser esse time Que está aí mesmo, velho Vamos lá, simbora, vai O que vai acontecer? A gente descobre lá Quando estiver no meio da batalha Caraca, moleque Que dia que... A gente precisa recuperar as Insignias, mano É como se a gente tivesse sido roubado, né? Onde é que é mesmo o negócio dele? 3067, 2562 Deixa eu dropar 3067 3067, 2562 3067 Eu tenho que diminuir os dois, então Ali eu estou aumentando um E estou diminuindo o outro Aqui eu tenho que diminuir os dois, ó Então aqui eu estou diminuindo os dois Beleza Está por aqui Caraca, velho Por isso eu não esperava não Esqueci, mano Que eu ganhei Que eu demorei um pouquinho Para pegar a do LT Surge Eu pulei uma Insignia, moleque Pulei uma Insignia Vamos lá Rapidão a gente mata ele também Não vai ter muito segredo, né? Apesar de que a Erika nem se comp... Ih, caralho Por onde que é o ginásio do cara, malandro? Perdi o ginásio Eu lembro que o do Surge é bem chatinho de achar Ficou um pouquinho longe da base ali, né? É dois mil e pouquinho Três mil e pouquinho Então, peraí Dois mil ali a gente já chegou Agora eu preciso chegar no três mil ali, né? Peraí Três mil Dois mil Três mil Não, estou na direção errada, jovens Meu Deus Aí, agora sim, ó Tá, é por aqui, assim, ó Nessa direção aqui que eu vou achar o ginásio de... De trovão Caraca, velho Que vacila, hein, mano? Eu tinha esquecido completamente dessa parada aí Que eu tinha ganhado os dois na mesma semana Cara, esse reset no servidor foi uma pena mesmo, né? Ele deu realmente uma quebrada nas pernas aí Mas eu acho que... Opa, eu já achei Mas eu acho que criou ou não agora com as vantagens aqui Ih, não achei não Caraca, mano Como eu sou burro, velho Cadê o ginásio, malandro? Não tá tão longe assim, não Eu me perdi Putz, isso que dá não fazer os bagulhos com paciência, né, velho? Tentar fazer o bagulho na pressa Sempre dá merda aí, ó Outro lag nojento Que raiva, mano Eu vou ter que dar... Eu vou ter que voltar lá pro spawn pra achar o bagulho Ô, tá me tirando, hein, velho Como eu sou cego Meu Deus do céu Ah, não vou ficar perdendo tempo aqui, não Vai Desce, Charizard Vamos tentar por aqui, ó Vem, 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 vem Aqui, ó, tá bom Isso, vai pra pokebola Deixa eu dar um spawn de novo Ô, eu sou burro, hein, mano Meu Deus do céu Vamos dar um pique lá E vamos tentar chegar no terceiro ginásio de novo Que caraca, hein, mano Tenho que recuperar o progresso agora, assim Me quebrou um pouquinho as pernas Porque eu não esperava, não Ó, legal que no próximo vídeo A gente já vai na raça já Pro próximo ginásio, né Vai ser o bagulho Vai ser louco, tio Tá, cadê as coordenadas, ó 3.067, 2.500 Como eu sou burro, mano Então, ó Eu preciso aumentar o da direita E diminuir o da esquerda Beleza, ó Pra diminuir eu tenho que ir pra lá Pra aumentar aquele ali Eu preciso ir pra lá Então, beleza Naquela direção Burro E aqui pra Noroeste Norte Norte, sul, leste Noro Noroeste Isso mesmo Nordeste Preciso ir pra nordeste Aqui, ó Nessa direção aqui O ginásio Ali, ó Porra Eu fui na direção Completamente errada, viado Que vesgo, mano Bom, simbora, então Vamos dar um pique aqui Puta, mano Caraca, que vacilo, hein Demorou, ó Atenção aqui O Charizard Já vamos chegar Já vamos chegar rasgando Caraca, que isso aqui Caralho, um Zorua Que bonitinho, mano Mas eu não lembro que Pokémon é Eu não lembro se ele é Zika ou não Ah, foda-se, vai Peraí Segura Vem, Zorua Vem cá, Zorua Eu não lembro se você é importante ou não Que isso Por que ele ganhou nível, rapaz Que isso, gente Tá, ele ganhou O Rory Seed Eu vou esquecer Poison Powder Eu não gosto de Poison Powder Me desculpa Tá Já vamos jogar uma Quick Ball nele logo Que eu acho que pega O nível do Zorua é baixo Eu não lembro se esse Zorua é bom ou não Mas eu vou pegar Vai que é, né Vamos deixar ele Deixa nos comentários Se o Zorua vira alguém Zika do caralho Então demorou Vem, Surge Simbora pro nosso desafio final, rapaz Ele já sai com o Voltorb A gente vai sair no Flame Burst Que louco O Charizard tá num nível Que ele aguenta uma porradinha Nos Pokémon elétricos Antes de morrer Mas o negócio aqui Realmente vai ser o Vinossauro Que vai levar essa Essa pra nós, né Vamos só matar o máximo Que a gente conseguir Com o Charizard Ok, mais Flame Burst No Pikachu Nossa, o Pikachu Sentiu ali a queimadura, moleque Queimamos um ratinho, véi Vai, vai, vai Termina de queimar fogo É boa Agora o Raichu Vai, Charizard Não vamos nem precisar Do Vinossauro, Charizard Porque você tá pica pra caralho, bichão Ih, morreu Tá É, eu vou colocar o Vinossauro Porque eu acho que ele é garantia, né Então vamos dar um Razor Leaf Eita, porra Não é garantia, não É, vamos dar o Ory Seed Nem sei pra que serve isso aí Ah, puta Não sei pra que serve Foda-se Vamos dar o Ih, rapaz O Vinossauro vai cair Não vai aguentar não A viada Que merda Tá Ah, vamos o Rapidash por último Tá, então vamos começar com o Pip-Lup Vai morrer, certeza, né Dá um Pound Se eu dar um Hit, tá bom Não deu Vai o Lapras agora Também vai morrer rapidão Vamos dar um Confuse Ray nele Aí Aí, beleza Ele ficou confuso Demorou Agora vamos dar um Ice Shard nele O Lapras ia morrer numa só Mas ele tá confuso E agora Slowbro Vai usar O Confusion nele Morreu de prima Ai, chucaralho, hein Rapidash, finaliza agora Vai, jovem Dá o Flame Wheel nele aí Vamos ter sempre um Confusion Atacar ele aí Pior que eu vou treinar um Rapidash Dá ponto pro Rapidash Troco de nada, né Ganhamos blocos de Redstone Quick Ball Insignia Demorou E é assim que a gente vai finalizando Pessoal Tirando o atraso, né Com esse retrocesso aí A gente agora acabou de compensar Então No próximo vídeo Se tudo der certo A gente já vai enfrentar O quinto Ginásio E já vai dar um adianto Nas Insignias Para a gente poder focar na Liga Como sempre Eu adiantando o Ginásio Eu vou e posso voltar A focar na Liga Então Meu Deus do céu Então é isso aí, pessoal Espero que tenham gostado do vídeo Espero vocês numa próxima Um abraço do Patrafo Até lá E vá Aliás, aliás Se você quer que a série continue E não esquece, né De deixar o seu joinha O seu favorito Aquilo que vocês já estão ligados Né, mano Se você não deixar a avaliação Não tem como saber Se você está gostando Se vocês não estão gostando Não tem como saber Se eu continuo com a série ou não Então Conta com o seu joinha Com o seu favorito Muito obrigado Por terem assistido até aqui Um abraço do Patrinho Até a próxima E valeu E valeu E valeu E valeu E valeu E valeu Tchau, tchau. 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 Tchau.